Ele, 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 ele e eu Ele, ele ele, 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 ele Ele e vou, ele e eu Ele e vou, cidade já não sei que ele e te vou Cidade fora sem que elege Ele, 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 ele é de bom Ele, 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 ele Vamos, vamos, chachá Mira Amigo Vamos, vamos, chachá 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 A CIDADE NO BRASIL Música 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 Música